Oi pessoal, tô bem mais alegre hoje, mais feliz, né? Meu irmão já tá recuperando a memória, meu irmão de Alto Garças, o filho dele tá em casa, até foi bom lembrar que eu tenho que falar pra minha filha passar lá pra ver ele. E hoje eu fui em Gracena com meu esposo, pra ele fazer um teste do Covid, que ele tem que embarcar quinta-feira pra São Paulo. Ele vai numa corrida em Interlagos, que a empresa deu pra ele. Aí eu vou levar ele em Presidente Prudente pra embarcar. E aí eu vou lá, e eu fui em Gracena hoje pra ele fazer o exame. Ele não embarca no avião se ele não tiver o PCR lá, aquele exame que faz do nariz e da garganta. Então eu fui com ele hoje em Gracena de manhã, eu fiz um vídeo lá da cidade e tal. Aí eu vou levar, vou embarcar ele quinta-feira lá em Presidente Prudente. Ele vai de azul, tá? Aí tô vendo umas obras aqui pra fazer aqui no quintal do meu pai, que tá muito feia. E aí tô vendo a colaboração, que nós somos em sete irmãos. Tem quatro homens e três mulheres. As três mulheres são casadas. Uma irmã minha mora do meio, mora em Rondonópolis, a outra mora no Paraguai. O marido dela tem fazenda no Paraguai. E o marido dela é paraguaio. A outra também, o marido dela é paraguaio, só que mora lá em Rondonópolis, a Cida. Aí tem a Cristina, que é minha irmã do Paraguai mesmo, que mora no Paraguai, casada com o Paraguai também. Ela tem duas filhas que são paraguaias mesmo, tá bom? Beijão, com todos com Deus. Vou pôr os vídeos aí pra vocês, tá bom? Vocês vão amar os vídeos que eu fiz da casa aqui do meu pai, tá bom? Beijão, ficam todos com Deus. Olha os pontos. Aqui na cidade de Dracena. Olha aí. Olha lá, o Serginho lá embaixo. Aqui nós estamos na cidade de Dracena, interior de São Paulo. Olha aí. Que hora que é agora da manhã? Sete e meia da manhã. Tá bom eu passar um cara de moto e roubar meu celular, mas diz que aqui não tem tanto novo. Ah, tem pernambucanas aqui. Lojas pernambucanas. Vocês não gostam de ver eu fazendo contra? Tem que estar fechada a loja. Só pra mim não é traia. Vai passar. Ah, não, é a Banca do Brasil. Vai ser que era pernambucana, é a Banca do Brasil. Tenho dois amigos. Aqui é aquele do Arthur. Os avós do Arthur moram aqui. Eles têm uma casa aqui. E tem uma fazenda no Mato Grosso do Sul, em Anaurilândia. Eu sempre publico o Arthur brincando. Olha o povo, ó. Olha aí. Tá vendo? Eu tô fazendo um vídeo aqui, da onde mais ou menos ele vai fazer. Ali, passando pra cá um pouco dessa caixa aqui, ele vai fazer rumo. O telhado em cima, ele vai fazer embaixo. Com um lugar pra água correr, você entendeu? Um concreto. Vai vir um concreto ramposo, assim, de lá pra cá. Um pouco com rampa. E aqui embaixo, aqui, a água vai cair e vai embora. Entendeu? Aí, ó. Vai até lá na frente ali, ó. Passando ali, hein. Até lá na frente. Onde é que tem a cabeça do Tobi ali. Ele vai seguir a estrutura do palanque ali. Tá vendo? O último palanque. A parte de lá do palanque, entre a parede e o palanque, ele vai fazer uma muretinha. Pra não vir a sujeira das árvores de lá pra cá. Quando vem ventania, não vem pra cá a sujeira até ali dentro. Então, vai ficar jóia. O piso da churrasqueira ali, ele vai fazer reto. Vai ficar mais com rampa. Dá pra pôr a churrasqueira lá dentro e dá pra pôr a mesa lá dentro. Entendeu? Vai ficar bem feito o serviço. Eu gostei. Ele que fez a arinha aqui pro pai, o filho do seu dedo, o Bruno. O Laura, ele já... Ele parou de falar com a namorada, ele já começou. Vai, pai. Fala um áudio pro tio Brasil agora. Pois é, Brasil. Eu queria ver uma foto recém tua. Quantos anos você tem direito. Porque eu só lembro do Jacinto pra trás, viu? O Jacinto é 82, pai. É. E os outros também eu sei. Agora só de Brasília que não. É. Você tá com saudade só de Brasília? Não, porque faz tempo que eu não vejo mais ele. Ah, tá. Então tá bom. Eu fui lá na casa do... Do... Do tio. Como é que chama ele, gente? Do Bill. Eu fui lá na casa do Bill, onde o Brasil foi aquela vez com o... Foi. Ah, naquela casa lá. Eu entrei aqui na... Ah, é. Nós fomos lá no outro dia despedir dele. E saí na Lagoa Seca. Lembra, pai? Nós fomos despedir dele no outro dia, eu e o senhor. Fui sair lá na Lagoa Seca, Brasil. Né? Nós fomos lá despedir dele. Verdade. Como é que chama essa entrada aí? Que vai lá pro... Mirandópolis. Não, não. Essa que vai lá... Atlântida. Aquela uma, pra lá da Atlântida. Pra lá de Atlântida. Pé de Flórida ali. Aquela que vai reta assim, que vai pra cá, ela vai pra cá, uma estrada reta. Mirandópolis, depois de Atlântida. Vai pra Lagoa Seca, pra sair lá na Irlandia eu saí. Ah. É. Como é que chama ali, esse lugar ali, Luzia? Eu fui lá no boteco do... Ah, meu Deus. Passa tanto que depois, a hora que chega na Baixada, entra à esquerda. Ah, você não sabe mais? Esqueci. Você falou aquele dia o nome da cidade. Esqueci. Você falou... Pai, quantos anos tem o tio Brasil, então? O Brasil eu não sei quantos anos tem, não. O Brasil é mais novo que o senhor? Ah, lógico. Mas parece ser mais velho. Mais novo do que o Afinado. Getúlio. Tô brincando, pai. Só tem que escutar lá. Ele é 20, nasceu em 39, pai. O Brasil eu tinha dois anos, eu lembro. O Brasil eu tinha dois anos, eu lembro.